Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é o que essa pessoa sente, o que ela pensa e como eu devo agir. Vamos descobrir o que ela pensa, o que ela sente e como você deve agir, tá bom gente? Venha para o canal Enigma do Oriente, compartilhe o vídeo, marque os seus amigos, tá? Ative o sininho para você ser notificado toda vez que um vídeo novo estiver no ar. O que ela sente, o que ela pensa e como você deve agir. Vamos lá pessoal, canal Enigma do Oriente. Lembrando a vocês que eu fiz uma promoção, tá? Onde eu respondo 5 perguntas via gravação de WhatsApp, tá? Sem necessidade de marcar horário, o preço é um preço simbólico, um preço que você pode pagar para poder ter a sua resposta. Claro que o mais indicado é sempre uma consulta completa, tá pessoal? A consulta completa realmente ela ajuda total, porque você faz perguntas à vontade durante 30 minutos, tá bom? Bom, deixe o seu like no canal, marque os seus amigos e vem fazer parte do canal que mais cresce. Canal Enigma do Oriente. Vamos tirar um conselhinho também aqui. Como você deve agir. Vamos ver? Como você deve agir. Canal Enigma do Oriente. Bom, opção 3, a pedrinha branca. Opção 2, a pedrinha azul. E opção 1, a pedrinha marrom. O tema é o que essa pessoa sente, o que a pessoa pensa e como você deve agir, pessoal. Eu vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2, eu vou dar continuidade para que o nosso vídeo não fique tão longo, tá bom? Vamos aqui na opção número 1, para quem escolheu a pedrinha marrom. O que essa pessoa sente, gente, em relação a você? O que ela pensa e como você deve agir. E aqui o conselho. Para quem escolheu a opção número 1, o que essa pessoa sente por você? Gente, essa pessoa é uma pessoa que o sentimento dela por você é um sentimento forte, é um sentimento de coragem. Essa pessoa tem paixão por você. E vejo ela querendo realmente te trazer uma estabilidade, querendo um relacionamento com você, querendo uma reconciliação para alguns e para outros querendo um início. Vejo essa pessoa aqui, é uma pessoa um pouco imatura, mas é uma pessoa que gosta de você, ela quer se comunicar, quer te mandar mensagem. Esse é o sentimento dela. O sentimento dela é um sentimento de trazer uma transformação na sua vida para poder florescer esse amor. E ela quer se dedicar a isso, ela quer começar esse trabalho, ela quer ter alegrias. O sentimento dela é de paixão, de desejo de estar juntos e um sentimento de trazer estabilidade, ou seja, um sentimento de ficar com você. O que ela pensa? Olha o pensamento dela. O pensamento dela é um pouco relacionado a uma nova oportunidade. Para muitos aqui, você já teve alguma coisa com essa pessoa. Para quem não teve nada, é um sentimento de mudança que essa pessoa quer trazer. Ela quer uma oportunidade com você, parece que ela já perdeu alguma oportunidade e ela quer, ela está arrependida, ela precisa dessa oportunidade. Aqui ela pensa muito em ter uma oportunidade com você. Aqui eu posso te falar que essa pessoa é uma pessoa que ela acredita que ela vai conseguir o que ela quer, quer ficar com você. Não vai desistir, o pensamento dela é esse. O pensamento dela é de possibilidade de acreditar nos sentimentos e lutar pelo que ela quer. E vejo que o pensamento dela é de muita atração física, muito desejo, e vejo que a química sexual é muito grande. Se vocês não tiveram nada, essa pessoa te deseja muito. E ela pensa demais nisso. Pensa em pelo menos ter prazer com você. Mas essa pessoa, na linha de sentimento, ela quer ter um relacionamento, ela quer ter um relacionamento. Na linha de pensamento, ela tem muito desejo. É o que bate mais forte. Qual o seu conselho em relação a essa situação? Aqui diz que você tem bloqueios. Bloqueios com o passado. E aí você não sabe o que faz. Você tem uma certa dúvida. E aqui fala pra você o seguinte. Você se afastou dessa pessoa com amor. Mas eu vejo que movimentos favoráveis pra você entrar num novo ciclo com essa pessoa. O conselho aqui pra você, tá claro, se você gosta dessa pessoa, é pra você dar uma nova oportunidade. Lembrando que a decisão é sua. Eu estou falando o conselho que tá saindo aqui. Aqui diz que você tem um bloqueio, porém você deve dar uma nova oportunidade. Mas aí depende de você. Recadinho do universo pra você. Faça o esforço. Não estou falando pra você aqui, ó. Grande amor vale a pena dar o passo pra você orientar. Entendeu? Olha só, o que que tá dizendo aqui? Vale a pena você dar um passo para esse grande amor. Ou seja, realmente você tem um bloqueio. Aqui tá orientando você a dar um passo para que esse amor se realize. Você vê se vale a pena. É o que está saindo aqui. Porque infelizmente não vai combinar com todo mundo, tá? Por isso a necessidade é você mesmo fazer a sua escolha e fazer uma consulta particular. Não combinou pra sua realidade? O WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas, tá bom? Bom, pra quem não pode pagar uma consulta completa, criei uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Vi a gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta. A opção 2 é a pedrinha azul, gente. Qual o sentimento dessa pessoa por você? Qual o pensamento e qual é a atitude que você deve tomar? Bom, pra você que escolheu aqui a opção número 2, qual o sentimento dessa pessoa por você? Essa pessoa, gente, o sentimento dela é um sentimento de renovação. É uma pessoa que quer ter alegria ao seu lado, quer trazer uma notícia, quer trazer uma leveza pra esse relacionamento. Essa pessoa quer ter uma harmonia com você, quer ter bons momentos ao seu lado, entende que você é uma pessoa pra ter uma família, pra ter um relacionamento sério. Você é uma pessoa pra ter uma plenitude, pra viver momentos felizes juntos. O sentimento dela por você é maravilhoso. Ela quer ter um relacionamento com você sério. Qual o pensamento dela? O pensamento dela é ter uma chance de trazer uma oportunidade de vocês ficarem juntos. De trazer uma estabilidade, trazer uma segurança pra você. O pensamento dela é um pensamento de uma pessoa que quer você. E ela tem muito medo de te perder, de não ter a chance de estar com você. Na linha de pensamento, essa pessoa, sem você, ela fica perdida. Muitos aqui tiveram afastamento e você mexe demais com isso. Essa pessoa pensa demais nesse afastamento. Por quê? Ela tem amor por você e tem desejo de estar com você. Mas muitos aqui estão afastados, tá? Ou estão se falando muito friamente. Qual é o conselho pra você? O conselho pra você aqui é pra você estudar esse relacionamento. É pra você ver o que você deseja. Se você gosta, dá uma estabilidade pra essa pessoa. Dá uma chance, dá uma oportunidade pra essa pessoa te mostrar que ela está mudando. Se você tem sentimento por ela, o conselho é esse. Se você não quer, realmente fala pra ela que não quer e acabou. Não bote dúvida na cabeça dessa pessoa. Aqui pede pra você buscar o equilíbrio dessa relação e ver o que você quer. Se for bom pra você, dá logo uma oportunidade que essa pessoa te ama, tá? Agora, se você realmente não quer nada com essa pessoa, deixa ela seguir a vida dela. Recado do universo. Decepção. Alguém está usando uma falsa mágica nesse relacionamento. Olha só o recado. É o que eu estou falando aqui. Se você não gosta da pessoa, não fica alimentando o sonho dela. Deixa ela viver a vida dela, mas seja honesta. Ou honesta. Esse é o recado das cartas pra você. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço, especialidade, amarrações amorosas, tá bom? Tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom? Bom, opção 3, a pedrinha branca. Qual é o sentimento dessa pessoa pra quem escolheu a opção número 3? Sentimentos, pensamentos e atitude. Bom, pra quem escolheu a opção número 3, qual o sentimento dessa pessoa por você? Essa pessoa tem uma forte atração por você, o sentimento dela é de muito desejo, é um sentimento de novidades, é um sentimento de trazer pra você um amor real pra sua vida. Essa pessoa, ela quer um início ou um reinício, ela quer celebrar com você. Ela quer uma relação mais séria com você. Essa pessoa tem amor por você, tá? Tem muito arrependimento por não ter tido dado uma chance antes, ou por alguma coisa que aconteceu, ou por uma possível separação. Pra algumas pessoas, elas estão até separadas, e elas se arrependem muito por isso. Mas tem muitos sentimentos. O que essa pessoa pensa? O pensamento dessa pessoa, ela entende que tá num momento favorável pra fazer as pazes. E sabe que ela está no caminho correto. Essa pessoa tem muita paixão por você, e ela quer superar qualquer decepção que vocês possam ter tido. Veja que essa pessoa tem muito amor por você, muito desejo de permanecer ou voltar pra sua vida. Essa pessoa te ama, te ama muito, que é um compromisso sério. E aqui no seu conselho fala, você também tem sentimentos por essa pessoa, você ama essa pessoa, tá? E aqui, se ela te ama e você ama, o conselho pra você é dar uma oportunidade pra essa relação. Essa pessoa vem atrás de você, tá gente? Pode esperar. Conselho do universo pra você, novo amor. Uma nova pessoa despertou seus sentimentos românticos. Ou essa pessoa tá voltando de uma forma melhor pra sua vida, mudada, como eu acabei de falar, depois desse afastamento. Ou você vai conhecer uma nova pessoa também, ou está conhecendo uma nova pessoa. Mas a minha intuição me diz que essa pessoa que você gosta, é uma pessoa que ela vai voltar diferente. Vai voltar te dando mais valor. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. A minha gratidão, obrigado por se inscrever no canal e obrigado pelo like.